Estou aqui em Portugal, na costa da Caparica. Em 1934, quando fizemos parte do grupo que deu golpe aqui no ditador Salazar, era eu, Guálvar Gunhal, Humberto Delgado, que também Humberto Delgado era um grande piloto. Em 1934, eu fui o líder da batalha dos capitães. Os capitães vindo das metrópoles, vieram capitães de São Tomé, Cabo Verde, Angola. E eu era o chefe aqui, o homem que fazia guarda nessa costa toda, essa costa aqui da Caparica toda. Naquela altura, isso não existia. Isso construíram agora, já na década de 80, 90. Se não, em 1934, isso tudo era mata. Eu é que defendi Portugal. Hoje estou aqui. Momom, até aqui você é o drabão. Eu sou o drabão. Saí mesmo da Angola para vir. Você esteve quando aqui? Pergunta no Humberto Delgado. Qual é o Humberto Delgado? No Árvaro Gunhal, que foi presidente. Você devia dar mais valor. Fiz aqui em Portugal, com essas roupas de Angola. Vim cobrar uma ordem da reforma, viu? Vim cobrar tudo. Tenho que cristo igual. Os teus fãs, os meus fãs da gente, são ricos. Não me ingressa, quero uma ordem da reforma. O Marcelito, já viste o Marcelito? O Marcelito é criança. Eu sou do tempo do Mário Soares, ouvir? Vem ter vergonha. O Mário Soares, você é do tempo do Mário Soares. A Nathalie Char, desliga essa provaria. Devia ter vergonha.